Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu costumo sempre afinar que nós estamos vivendo o início do fim do processo civilizatório. E é claro que nesse processo de forma natural surgem determinados valores, surgem determinados costumes e outros têm o seu desaparecimento. É a famosa luta do atraso e do avanço, é o atraso disso. Então, nós estamos vivendo a época onde desponta as tecnologias avançadas, as tecnologias inteligentes, tudo isto no sentido de passar e fazer com que esse mundo passe a ter decisões de dar uma condição melhor de vida para todos. E é claro que o que a gente, o pobre deputado Carlos Mink, que é mestre no tratamento de matérias dessa natureza, porque é uma pessoa que está sempre dando aquele passo mais à frente. O passo da evolução e o passo da evolução, veja bem, Olha, o projeto traz exatamente a possibilidade do uso de um determinado medicamento, só que esse medicamento tem uma base no canabiol, o que significa que salvará muitas vidas. E em São Paulo, por exemplo, São José do Rio Preto, tem um grupo que estão estudando exatamente isso, no uso, no tratamento do Alzheimer. Olha aí. Quer dizer, então, são coisas que vão acontecendo, e a gente vai ter que conviver com isso daí numa boa. Eu não vejo realmente nada de mais. É isso, o cidadão que acredita... Quando as revoluções industriais, por exemplo, quando se passou para a máquina vapor e o uso do carvão, veja o combustível, o que significou exatamente você introduzir nos processos produtivos novos elementos para o aumento, depois vem a eletricidade, vem o motor à explosão. Ou seja, sempre que tem isso, e tem o tal dos neoluditas, são aqueles que quebram exatamente as máquinas que derrubam como instrumentos a serem inseridos nos processos produtivos. Então, esse... O projeto do... Carlos Mink vai nessa direção, na direção do avanço. E é claro que isso daí não é de uma hora para outra que vai, de repente, predominar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que garantir a existência, a apresentação de propostas deste caráter, porque só assim é que as coisas avançam, e sim é que a humanidade caminha. E para onde ela deve caminhar? O que o nosso desejo, naquilo que traga exatamente a felicidade e o prazer para todos. Então, meus parabéns, nobre companheiro Carlos Mink, meus parabéns, que eu estou favorável, e lamento aqueles que não votaram favorável. Eram essas considerações que gostaria de fazer, nobre deputada, presidente Renato...